E encerra hoje o encontro da cúpula do Mercosul em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. O evento contou com a presença dos presidentes e representantes dos quatro países do bloco. O presidente Jair Bolsonaro fechou sete acordos no evento com Uruguai, Argentina e Paraguai. Os assuntos são relacionados às áreas de comércio e segurança. Precisamos levar adiante as reformas que estão dando vitalidade ao Mercosul, sem assentar retrocessos ideológicos. Hoje assinamos acordos que vão agilizar e simplificar as trocas entre nós, como o acordo de facilitação de comércio. Além disso, Bolsonaro participou da inauguração da nova sede da 6ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves. Ainda durante o encontro, o presidente Bolsonaro anunciou um repasse de 213 milhões de reais para a área da saúde do Estado. O montante será distribuído entre 85 municípios gaúchos para ampliação da oferta de consultas, exames, cirurgias e aquisições de equipamentos. O que é 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 o que Obrigado.